Olá, estamos começando mais um Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta. No programa de hoje, vamos falar sobre o que é ser negro no Brasil, um tema de suma importância para entendermos a nossa identidade nacional. Sobre esse assunto, hoje eu converso com três convidados aqui no estúdio. Eu gostaria de dar as boas-vindas à futura vereadora do Rio, Mônica Cunha. A Mônica é técnica em educação e fundadora do Movimento Moleque, uma organização voltada para mães de crianças vítimas da violência policial. Seu mandato aqui na Câmara começa em 2023. Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada, obrigada, Thaís, minha linda. Também tenho prazer em receber Tom Mendes, que é diretor financeiro e administrativo do Instituto Identidades do Brasil, uma organização sem fins lucrativos, pioneira no país e 100% comprometida com a aceleração da promoção da igualdade racial. Seja muito bem-vindo, Tom. Que honra, Thaís. Obrigado pelo convite também. E o nosso terceiro convidado é o William Reis, coordenador executivo do Grupo Cultural Afro-Reggae. O William também é palestrante, empreendedor social e coordenador de diferentes projetos culturais. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado, é um prazer estar com todos vocês aqui hoje. O processo de formação do Brasil tem como característica principal a miscigenação. Somos um povo formado por diferentes etnias. E, sem dúvida, uma das influências étnico-culturais mais presentes no nosso DNA nacional é a africana. 54% dos brasileiros se autodeclaram negros. Mas o que é ser negro no Brasil? Eu fui ao Museu de Arte do Rio Mar para visitar a exposição Um Defeito de Cor, que é inspirada no livro que tem o mesmo nome, que foi escrito por Ana Maria Gonçalves. Ele conta a história de uma mulher africana que, ao chegar aqui no Brasil, precisa lutar por sua liberdade e reconstruir a sua vida. Por meio do livro, a exposição nos mostra diferentes dimensões da presença preta na história brasileira. Vamos assistir. Andar por essa exposição é uma viagem ao passado, mas sempre com um olhar para o momento presente. São dez módulos completamente diferentes, mas que convergem para o mesmo lugar. Um olhar crítico sobre o período da escravidão no Brasil. E quem vai caminhar com a gente aqui por essa exposição belíssima no mar é o curador Marcelo Campos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Thaís. Marcelo, a gente pode dizer que essa exposição, que tem como base, foi inspirada no livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, ela tem essa visão sobre o presente? O tempo todo, né? A visão sobre o presente, ela aparece porque temos artistas contemporâneos, muito jovens também. Então, são obras que tratam do presente, da vida dessas pessoas, desses artistas e dessas artistas. E, ao mesmo tempo, com assuntos que atravessaram os nossos séculos. Tem um módulo que fala sobre empreendedorismo. Marcelo, a gente pode dizer que os negros no Brasil empreendem desde que eles chegaram aqui, até mesmo como uma forma de sobrevivência? E como esse empreendedorismo aparece aqui na exposição? Sem dúvida. É uma exposição baseada num livro e o livro tem uma protagonista, que é a Rindê, que vem para o Brasil escravizada, nos navios negreiros. E ela consegue sobreviver e empreender na culinária, no comércio. É uma condição que importa para nós na exposição. Então, mostrar histórias de cozinheiras, de mulheres que, de certa maneira, são as donas da sua própria ancestralidade. Tem algo muito forte aqui, assim como no livro, que é o culto aos ancestrais. E eu queria que você dissesse para a gente qual é a obra que você destaca que tem essa relação direta com o culto aos ancestrais. Então, o culto aos ancestrais é um assunto importantíssimo para a nossa história. Nós sabemos de toda a violência perpetrada para os povos afro-brasileiros, africanos e afro-brasileiros. E a gente tem na ancestralidade uma espécie de memória e de utopia também. Quer dizer, se estávamos todos sozinhos ali sofrendo, a ancestralidade nos resgatava e nos levava adiante. Aqui, por exemplo, a gente tem obras que tratam das árvores sagradas, dos zirocos. Esse é um trabalho do Antônio Olochete sobre nanã, que alguns vão dizer que é a nossa avó. Há um ditado hoje muito comum para os nossos posicionamentos políticos, que é Somos o sonho das nossas avós. Então, acho que pensar em nanã, pensar nas árvores, pensar nos zirocos é pensar essa ancestralidade. Em relação às obras, a maioria delas é feita por mulheres. Pegando esse gancho, queria que você trouxesse para a gente a importância das mulheres negras na nossa construção social. Aqui, por exemplo, a gente tem uma grande pesquisa de uma antropóloga americana chamada Ruth Landis, que vem justamente para o Brasil pesquisar a cena da Bahia dos anos 30 e encontra lideranças, mulheres poderosíssimas daquele momento, como a mãe menininha do Gantuar, a mãe senhora, que comandavam quilombos. Os terreiros são os quilombos que recolhiam ali presenças individuais de pessoas que tinham família, de pessoas que não tinham família e, por outro lado, faziam uma força de coletividade. Essa força de coletividade gerava profissões, gerava a dança, a festa, a capoeira, enfim, uma aculelê, várias outras manifestações comandadas por mulheres. Essa, por exemplo, é a Mãe Aninha, que teve um terreiro no Rio de Janeiro, em 1910, funda um terreiro que existe até hoje em Coelho da Rocha. Então, acho muito importante tratar da força dessas mulheres e, por outro lado, tratar da liderança feminina. Essa antropóloga americana ficou tão encantada com essa cena e que ela resolve nomear o livro Cidade das Mulheres, tratando da Bahia e de Salvador. E, Marcelo, para você, qual o sentimento mais visível dessa exposição? Então, essa foi uma grande questão para a curadoria, né? O que a gente, como é que a gente iria terminar e o que a gente queria um pouco deixar no público, né? E, para nós, esse é o sentimento mais visível e, talvez, também de posicionamento mais importante que é a luta. Esse trabalho, por exemplo, é do J. Cunha, que é um artista de Salvador. J. Cunha tem uma importância enorme. É ele que cria as primeiras roupas dos blocos afro da Bahia. As roupas do Ilê Aê, há 20, 30 anos, foram criadas pelo J. Cunha. E ele nos presenteia com uma obra inédita, específica para a exposição, sobre a luta do povo preto. Então, acho que o sentimento de luta é um sentimento, para nós, fundamental, assim. A gente se mantém na luta, né? Então, a gente termina, o último corredor da exposição é sobre a luta do povo negro. Marcelo, muito obrigada por essa aula que você deu para a gente. Eu que te agradeço, Thaís, e convido todo mundo a estar na exposição. O mar funciona de quinta a domingo, de 11 às 17. E está todo mundo convidado para vir ver um defeito de cor. Então, antes da gente voltar para o estúdio, eu vou caminhar mais um pouquinho aqui com você. Vamos lá? Vamos lá. A gente acabou de ver a reportagem sobre essa exposição que está acontecendo aqui no Museu de Arte do Rio. E aí eu vou começar aqui o nosso bate-papo com o William, com uma pergunta que pode parecer muito ampla, mas que ela tem que sim ser a chave para o nosso bate-papo começar. William, você, enquanto um homem negro, num lugar de liderança, como que você entende a construção do ser negro no Brasil? Primeiro, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui falando com vocês. É uma honra estar aqui. Ser negro no Brasil e se entender como uma pessoa negra no Brasil, você tem que entender o processo histórico que aconteceu nesse país. Acho que você entender como que as pessoas negras chegaram aqui, e esse processo de mais de 300 anos de escravidão, você entende muitas coisas do dia de hoje. Essa questão, por exemplo, de você dizer sub-raças, pardo, negro. Por que isso? É porque dividir para conquistar. Então, você vê que tudo tem sentido. A questão da violência policial, uma coisa histórica, essa questão de desumanizar os corpos negros. Então, ficou muito super normal pessoas negras morrerem. E a gente está falando de um país que a cada 23 minutos morre um jovem negro. Então, você vê que todas essas coisas têm um contexto histórico. Então, para você entender o que é ser negro no Brasil, você tem que entender um conceito histórico do nosso país. O último país a abolir a escravidão, o último país a acabar com o tráfico negreiro. E o país ainda que trata pessoas negras como pessoas de segunda classe. Onde, num país onde somos maioria. Então, acho que entender ser negro no Brasil é principalmente você entender esse processo histórico que pessoas negras passaram e por que a gente luta hoje ainda contra o racismo. E, Tom, você trabalha também, né, muito essa questão das masculinidades negras. E eu queria que você explicasse para a gente como que um homem negro, um jovem negro, ele se forma na nossa sociedade. A gente é atravessado, os nossos jovens negros são atravessados por outras questões diferentes de um jovem branco. Quais são essas questões que nos atravessam e nos constroem? Amei a pergunta. Porque eu acho que vou, primeiramente, agradecer novamente aqui o convite. Queria até falar um pouco da minha própria história. Eu lembro que quando eu era criança, e aí, quando eu conversei isso com algumas pessoas, causou um certo estranhamento, mas eu acho que as mães negras saem muito bem o que é isso. Eu, como jovem negro, nasci em Acari, Irajá, Acari. Para quem não conhece, é uma das zonas mais precarizadas que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Um dos piores IDHs, né, que a gente tem também no Estado e do Brasil, inclusive. E o meu processo de construção se deu naquele espaço onde eu nunca saí sem uma identidade na minha vida. E minha mãe, quando eu era criança, sem muito balizamento histórico também, racializado, mas ela sempre falou, você não pode andar sem camisa na rua, nunca andar descalço, sempre você tem que estar com a tua identidade, e não correr na rua, em lugares que não fosse dentro da própria favela. Porque, querendo ou não, a favela é um lugar de proteção, né? Então, a gente pode brincar. A gente brincava de polícia e ladrão dentro da favela, que era um lugar protegido nosso também. Tem pessoas aqui fora que acham que o ambiente de favela é altamente perigoso com as pessoas que estão lá dentro. E é o contrário, né? As forças externas que abalam a sistemática daquele espaço. Então, o meu lugar de construção vem desse lugar. É um lugar de muita proteção, principalmente das mães negras, dos pais negros também, nesse lugar de construção. Diferente de... E vocês podem reparar, né? Olhem dentro de um shopping, como se comportam as crianças negras, como se comportam as crianças brancas. Mas um ponto interessante hoje, nesse lugar de construção de masculinidade, é que a gente tem falado muito de um lugar de vulnerabilidade. O William faz parte de um grupo também de homens negros que a gente tem organizado e tal. E foi a primeira vez que eu ouvi homens negros falarem que amam outros homens. Cara, você está bonito hoje e tal, com uma naturalidade assim que eu não tinha visto antes. Esse lugar de construção é o que eu quero para o futuro. Porque esse lugar de vivenciar essa experiência da favela que a minha mãe trouxe é uma coisa que talvez seja necessária, mas não tem que ser a regra. A gente pode falar de vulnerabilidade. Inclusive, hoje, numa análise minha, muito minha, né? A gente tem um processo, hoje falando de eleições e de como homens negros e pessoas também que vêm de áreas mais periféricas, a falta de repertório desse lugar. Inclusive, esses mais psicológicos, de vulnerabilidade, entender que a gente pode chorar, entender que a gente pode voltar atrás do que a gente falou, tirar um pouco desse lugar do orgulho e tal, que eu acho que implica, inclusive, hoje nas eleições. Entendemos que nós estamos errados, mas a gente não quer assumir esse lugar. Entendi que eu sou um homem negro, eu já fiz muita besteira e eu posso voltar atrás, eu posso amar meu filho agora, eu posso chamar meu filho para passar. Eu nunca abracei meu pai, para vocês terem uma ideia. Meu pai é vivo, eu nunca abracei meu pai por conta dessa cultura, dessa masculinidade tóxica também, desse processo tudo que construiu. E eu não quero isso para o meu futuro. Então, são essas duas frentes, né? O que a gente tem hoje, numa atual conjuntura, e o que a gente está querendo construir em conjunto com outros homens negros, de possibilidades, que eu tenho certeza que isso vai mudar o Brasil. Mônica, quanto mãe, como que nós, mães pretas, educamos e para que nós educamos os nossos meninos e meninas negros? Obrigada, obrigada. E chamo de minha menina exatamente por isso, porque tem idade para ser minha filha, já nos conhecemos, nossos passos vêm de longe. É uma frase real de nós negros. E a honra de estar aqui, Thaís, é de estar junto de dois jovens negros que também têm idade de ser meus filhos. Fico muito orgulhosa, porque, obviamente, hoje em dia, quando você coloca o que é ser negro, o que é ser preto no Brasil, não é isso que vocês estão vendo aqui. O sistema não programou isso que vocês estão vendo. E isso que a gente está mostrando hoje é ser negro no Brasil. Ter dois jovens negros vivos, uma mulher negra que é avó, pode ser mãe dessa juventude toda que está aqui dentro desse estúdio e está muito orgulhosa. Porque ser jovem negro no Brasil não é ser o que mostra. A maior população carcerária, a maior população dentro das medidas sócio-educativas, o maior número de negros enterrados todos os dias e o movimento que, quando você diz, veio de Acari, foi em Acari que nasceu o primeiro movimento de mães para esse Brasil, que é mãe de Acari, que completou esse ano 33 anos. Então, isso não é ser negro no Brasil. Ser negro no Brasil é lutarmos pelas nossas resistências, é estar vivos, mas estar vivos, Taís, bem. Porque essa, o que a gente está aqui, é o norte da marcha de 2015 das mulheres negras. É o bem viver. Então, o bem viver, para nós negros, é ter esses dois jovens nos lugares de poder, é ter você nesse lugar de poder, levando a sua empresa, o que você construiu, para falar de preto nesse mundo, estando aonde está, é eu, uma jovem, um pouco mais do que vocês, mas de estar alcançando e almejando esse lugar do poder, para trazer outros. Só que não é para parar na gente. Não. O que todos aqui estão falando e estão fazendo é uma construção cotidianamente de negros no poder. Então, isso é que é ser negro. E vocês concordam, agora eu vou jogar aqui para a rota, que muitas vezes, essa questão do que é ser negro é imposta para a gente quando dizem, olha, você pode ir até aqui, você pode fazer só isso aqui, e não nos dão muitas vezes possibilidade de ver que a gente pode ir além. Vocês concordam com isso? Como que vocês veem essa questão? Acho que isso termina, essas imposições, elas terminam quando a gente conhece referências negras que chegaram lá e falaram assim, não, eu posso falar o que eu quiser, como Mohamed Ali, como Abdias Nascimento, como Lélia Gonzalez. Essas pessoas têm um papel fundamental na nossa ressignificação como negro. Então, quando você diz assim, ah, sempre é óbvio, quando você cresce, principalmente numa favela, como eu cresci no Complexo do Alemão, e você não tem nenhum tema sobre a questão racial na escola, seja nas conversas com os familiares, ou quando você chega na faculdade, é uma maioria branca, que é uma faculdade particular, e você cada vez se afasta, e você não conhece essas referências, realmente você só vai, ó, só posso ir até onde eles querem. Mas a partir do momento que vocês conhecem pretos abusados e abusadas, que chegaram e bateram na porta e falam, não, eu posso falar o que eu quiser, eu posso escrever o que eu quiser, e eu posso me posicionar do jeito que eu quiser. Ontem, parece que uma pessoa falou, ontem uma pessoa chegou, falou assim, eu sou contra pessoas, pessoas famosas, artistas, se posicionarem. Eu falei assim, não, acho que isso é a individualidade de cada um, cada um que pode dizer onde quer ir, onde quer chegar. imagina se Mohamed Ali seguisse esse conselho, se o Abdias Nascimento seguisse esse conselho, se Lélia Gonzalez seguisse esse conselho, se Elza Soares seguisse esse conselho. Eles não iam falar sobre a gente e não iam inspirar outras pessoas a estarem aqui. Eu sou fruto dessas pessoas, eu me inspirei nessas pessoas hoje para falar que eu sou bonito, que eu me visto bem, que eu sou inteligente, que eu posso, né? Então, acho que essas pessoas são referências para a gente. Então, essas pessoas, se elas não existissem, a gente ia continuar nessa bolha de ó, eu só posso ir até onde o branco fala que eu posso ir. Então, você acredita que essa representatividade também é o caminho, inclusive, no mundo que você está, né? Porque você está no mundo dos negócios, majoritariamente branco, de pessoas que têm uma situação financeira que muitas vezes a gente acredita que ela também não pode ser nossa, mas ela sim pode, ela tem que ser nossa. Como que você vê isso? Uma coisa que eu gosto de frisar em todos os espaços que eu vou, né? É o processo histórico que nos levou até esse momento. Isso que o William falou é muito importante e tem as partes complementares que é o que eu vou falar agora, que muitas das pessoas acham que hoje a situação dos negros no Brasil é uma coisa aleatória, é uma coisa porque a galera não é esforçada. Em 1834, antes da proclamação da República, tinha uma lei, foi legislado isso, né? Que os negros e pessoas indígenas, né? Os negros em geral, não poderiam estudar. Em 1850, tinha uma outra lá que ela faz segregação das terras e tal, onde as pessoas não podiam ter terra. E depois da proclamação da República, o Brasil foi super atrasado nesse processo, tiveram várias regrinhas aqui no Brasil, pelo próprio governo, imposto pelo governo, de patrocinar a vinda de pessoas não negras para cá um processo eugenista que aconteceu no Brasil. e isso reflete até hoje. Esse impacto está diretamente, principalmente, nas mulheres negras, quando a gente olha nessa cadeia, né? Então, as pessoas que pagam proporcionalmente os maiores impostos são as mulheres negras que estão na base da pirâmide por conta de uma questão, uma política tributária feita pelo governo de propósito. São as mulheres negras e homens negros que ganham menos, estão menos acesso a esse espaço de poder. mas aí que está. Agora, com mais informação e com mais formação e esse poder de multiplicação que a gente está tendo agora, isso tende a acabar. Claro, eu sempre digo muito que a gente está dando passos muito largos, não é passo de formiguinha, porque a gente está dando passos muito largos, mas a caminhada é muito longa e teve uma construção de séculos para impedir que a gente acessasse esses espaços, né? Então, a gente tem que falar na base, né? E quando a gente fala de ser negro, para mim, tem um lugar que eu acho muito bonito, eu estava conversando, inclusive, numa terapia que, inclusive, gente, se puder indicar, homens negros façam terapia, vão nos nutrólogos, se cuidem, mulheres negras também, que eu acho que faz parte desse processo de construção, que isso não é falado, né? Eu estava comentando com a minha terapeuta sobre capoeira, que teve lei da vadiagem, da capoeira, agora, que era proibido capoeira, que traz esse lugar cultural, traz esse lugar da essência, traz o lugar da música, traz o lugar da cultura, traz o lugar da religião, que tentaram por muito tempo apagar, mas é tão forte que não consegue, mesmo tendo toda uma estrutura trabalhando ao contrário. E agora, o nosso papel, como lideranças e tal, é multiplicar essa informação, principalmente para as nossas crianças e para os mais velhos também. eu só pegar a fala do Willi e do Tom, que é assim, a polícia foi criada nesse país que o Willi e Tom falaram muito bem, de historicamente, para tomar conta do patrimônio. Então, hoje, toda essa situação que está absurdamente cotidiana de nos matar e nos encarcerar, eles continuam nos vendo assim, como propriedade, como não humanos e não dono desse lugar que eles acham que é deles. Então, cada vez mais que avançamos, o que eles, principalmente hoje, acham que podem fazer nos matar, porque nos matando em série, porque agora não se morre um, é sempre chacina, é 20, é 16, é 17, que eles estão achando que a gente matou, então a gente diminuiu uma parte de chegar. Engano de vocês, engano, tristemente, nos frustra, nos aborrece, nos magoa, mas a gente continua. A gente continua por nós e por eles e pelos que vieram antes. Rapidamente, eu vi Jurema Batista semana passada num evento, ela chorando, emocionada com o que eu tinha me tornado agora, vereadora, ficando muito feliz, agradecendo e eu virei pra ela e falei, eu só sou hoje porque você foi ontem, porque se você não tivesse tido a coragem de ser ontem, de enfrentar esse lugar, eu não estaria hoje. Então, esse é o recado. Pessoal, o papo aqui tá bom, mas o Câmara Rio Debate vai pra um breve intervalo e a gente volta, já já. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate especial à Notícia Preta e hoje falando sobre o que é ser negro no Brasil. Para o segundo bloco desse programa, a gente recebe uma série de depoimentos de pessoas de destaque que falaram um pouco sobre diferentes dimensões da condição das pessoas negras no Brasil. Vamos começar pelo depoimento de uma grande referência no jornalismo brasileiro que é Flávia Oliveira. Obviamente que é fundamental quando a gente pensa em diversidade na imprensa essa presença de pessoas negras, a contratação de profissionais negros e de modo geral isso nos sacia em alguma medida vendo pessoas negras como repórteres, como âncoras, eventualmente como comentaristas comentaristas que é o meu caso particular na TV. Mas é muito importante a gente chamar a atenção que construção de diversidade não envolve somente a contratação de pessoas negras, envolve também o letramento de pessoas brancas para saberem abordar, dar nome, tratar de uma forma correta, precisa, os eventos e as nuances seja dos crimes cometidos contra pessoas negras, seja das interseções desses recortes, dessas dimensões dos fenômenos sobre os quais a gente comenta e que a gente noticia diariamente. terceiro ponto, naturalizar a presença negra como fontes de alta qualificação para as nossas reportagens e comentários. Não adianta ser um jornalista negro num veículo e continuar entrevistando os homens brancos de sempre. Então, quem são as pessoas negras, quem são as mulheres que podem nos auxiliar na elaboração das nossas reportagens e aparecer como fontes qualificadas assim, a gente naturaliza de uma forma mais ampla a presença dos negros no jornalismo na mídia e isso não deve ser exclusividade dos jornalistas pretos. Então, é uma dimensão também daquele letramento que eu mencionei. Muito bom esse ponto que a Flávia traz para a gente e eu destaco aqui que ela fala sobre a contratação de profissionais negros e mais do que isso, da gente ter esse diálogo também com pessoas brancas Eu trago para você, Tom, porque essa é a sua função, é isso que vocês fazem no IDBR e como que isso se dá na prática, né? Como, entre muitas aspas, convencer, acho que não é o melhor verbo, aos grandes empresários brancos a importância da igualdade racial. Bacana. Então, dentro do IDBR a gente tem criado um ecossistema, na verdade, uma jornada antirracista para as empresas, onde a gente faz o letramento racial, o senso étnico-racial, a gente tem treinamentos específicos, né? Porque muitas empresas, como principal prática, principal não, mas como primeira prática nesse lugar de contratação de pessoas negras, acham que a contratação é o recrutamento e seleção, né? Vou, tenho que fazer aqui, montar uma vaguinha e colocar para o mercado, porque isso vai resolver meus números, né? E com o tempo, as pessoas foram percebendo e a gente teve que demandar isso para o mercado, criar essa necessidade, porque não era uma percepção, porque a maioria das pessoas nesses espaços são pessoas não negras, né? Então, faltam muitas pessoas negras, pessoas indígenas para pensarem toda essa estratégia, né? Então, o que a gente fala normalmente? Gente, recrutamento e seleção não começa no recrutamento e seleção. Então, vai do site que você está utilizando, de quais são as fotos que estão ali, o tipo de comunicação, a nomenclatura, toda a escrita que está naquele site, a tua equipe de marketing, de comunicação, o próprio RH, a liderança, principalmente, tem que ser treinada de ponta a ponta e tem que ser criado, aí a gente fala que a diversidade nesse espaço, diversidade e inclusão, se dá em alguns pontos, aí eu trago algumas coisas, tem que ter meta, sem meta, inclusive, a grande parte da população negra, agora, que está envolvida nesse processo político agora dessa eleição, tem cobrado os candidatos, pelo menos o candidato Lula, de metas, métricas, prazo e principalmente investimento. Então, a gente vai olhar lá o programa de governo, vai olhar lá dentro das empresas, tem que ter meta, métrica, prazo e investimento, porque a gente não consegue levantar um avião com asa quebrada. Então, a gente coloca isso ali para criar uma política corporativa, bem traçada e tal, então, a gente treina as pessoas explicando um pouco da minha fala anterior, que é, as pessoas precisam entender o porquê que o DBR existe, o porquê que essa pauta é importante, o porquê a gente tem essa desigualdade tão grande no Brasil. A maior parte da população brasileira são mulheres negras, 28% aproximadamente. E quando a gente olha para o mercado, os principais cargos de liderança têm menos de 1% de mulheres negras, menos de 0,5%. Então, se eu perguntar hoje para as pessoas que estão assistindo, quantas mulheres negras vocês conhecem em cargo de CEO? Até mesmo entre nós aqui, é difícil a gente conseguir isso agora, eu tenho um pouco mais de formação porque estou em contato, mas a grande dificuldade é essa. E a gente vai reparar uma coisa muito importante, os principais cargos de liderança, seja na comunicação, nas grandes empresas, na indústria e tal, eles são ocupados por indicação. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas é, se você tivesse que chamar alguma pessoa para a sua festa de aniversário hoje, qual é o perfil desses convidados? Se você tivesse que contratar uma pessoa para um cargo de liderança hoje na sua empresa, para um cargo importante que vai ganhar um salário bom, que vai pagar bastante imposto, qual é o perfil dessa pessoa? Então, a gente joga essas dinâmicas para dentro da empresa para instigar, para entender esse processo histórico porque não é lugar de culpa, não é nesse lugar de culpa, mas de responsabilidade. Entender que esse processo histórico no Brasil implica em algumas pessoas serem privilegiadas por conta da cor e outras serem desprivilegiadas por conta da cor também. Então, a gente leva, ambienta isso nas empresas e é isso, criação de políticas corporativas, basicamente. E aí, eu quero só trazer um outro ponto antes de eu chamar o próximo depoimento nisso que você traz que é a criação do network, que eu entendi isso com o tempo também, quando você fala assim, quem indica? Porque quando eu voltei, eu sou cotista da UERJ, fui estudar na Europa, quando eu voltei oito anos depois, minha formação, eu falei, é agora que eu vou dominar o mundo e a Globo vai querer me ter e eu vou ser a próxima com a Glória Maria e eu não fui. Por quê? Eu não tinha indicação, porque eu não tinha network, eu sou uma menina preta da Zona Norte do Rio de Janeiro, estudando o sistema de cotas. E aí, eu me vi em um lugar onde eu tinha, assim, uma bagagem e eu não tinha essa indicação. Então, pensando, o que é ser negro no Brasil, queria ouvir muito vocês antes de a gente chamar o próximo, William e Mônica, o que é essa nossa criação desse network? Porque hoje você, William, ocupa uma posição de destaque, uma posição de liderança e como que foi? Você teve um network para chegar? Como que você faz hoje esse seu network também entre os seus? Eu queria ouvir a Mônica brevemente. Acho que sim, teve, mas assim, complementando também um pouco do que o Tom fala, lá no Afro Reggae a gente tem o Afro Games, que é o primeiro centro de esporte dentro de uma favela. Além dessas contratações para trabalhar nas empresas, falando agora de projeto social, as empresas têm que entenderem que aquilo ali não é caridade, aquilo ali é investimento. E acho que ainda as empresas não entenderam isso. Elas tratam os projetos que, por exemplo, o Afro Games é o primeiro centro de esportes dentro de uma favela para pessoas negras e de favela. Aquilo ali não é caridade, aquilo ali é investimento para um mercado que não para de crescer no mundo. Então você está investindo para trazer retorno para a sua empresa, inclusive. E essa questão do networking, sobre o Afro Reggae, o Afro Reggae já existe, vai completar 30 anos, ano que vem, janeiro do ano que vem. O José Júnior, que construiu todo esse networking com o Afro Reggae, ele fez questão de me conectar com várias pessoas, com empresários, com CEOs de várias empresas. Mas eu mesmo criei meu networking, que é através do grupo que o Tom falou. Ali a gente criou o nosso networking de homens negros, que já saíram negócios dali, já saíram organizações dali, já saíram ajudar pessoas que estavam precisando de um suporte financeiro. Acho que a gente também criar esse networking nosso é muito importante. E homens negros já estão fazendo isso, mulheres negras já fazem há muito tempo. E hoje a gente tem esse poder de estar fazendo também esse networking. Eu te conheci através de um networking, né, Tati? Sim, é verdade. Foi através do Netinho. Então acho que a gente tem construído isso, tem feito isso de forma que está fazendo a gente andar de uma outra forma. Como o Dom falou, a gente não está mais em passeio de formiguinha, a gente está dando um passo largo. e um desses pontos é justamente esse network entre a gente. Que é muito engraçado porque nada mais é do que se aquilombar. É isso que a gente faz, né? Isso aqui, esse é o meu network, né? E a gente se aquilomba o tempo inteiro, historicamente, a gente se aquilomba, né, Mônica? Quero ouvir só você rapidinho antes de a gente chamar um próximo VT. Mulher Preto, a gente está se aquilombando há muito tempo, né, Mônica? Há muito tempo, é isso. Achei lindo a network, né, essa modernidade, essa, né? Mas isso aqui é a realidade. A gente já faz isso há muito tempo. E nós, mulheres negras, somos as pioneiras. O que aquilombamos e fazemos o nosso povo aquilombar desde sempre. O Movimento Moleque, que é um movimento que eu criei junto com outras mães, que já vai aí 20 anos de existência, faz isso sempre. E de 2016 para cá faz isso mais profissionalmente, que é com um projeto que se chama Café das Fortes, na qual a gente faz essa formação política, Tais, com essas mães, para que elas entendam por que eu sou moradora de favela? Por que que a favela tem que ter essa visão e essa impressão na boca do povo que é um lugar ruim, com gente ruim, com marginagem? Por que que matam o meu filho? Por que que encarceram o meu filho? E olha bem, gente, eu não estou dando menos importância ou fazendo o que não tem importância. um menino que furta ou que rouba um celular. Não, não é isso. Mas por que que o meu filho que roubou o celular, que furtou o celular, foi... Está no sistema carcerário ou está em unidade de medida sócio-educativa para prender? Por que que ele é assassinado por isso? E por que realmente a pessoa branca, de colarinho branco, sabe que foi treinado, foi estudado, faz todo esse absurdo no nosso país. Rouba desse jeito. E ele tem todo uma garantia de direitos sobre ele para ele não estar nesse lugar. Então é isso. A gente tem que fazer formação política. Que formação política, Thaís, vem de quando a gente está nesse poder? Que é a gente puxa os nossos. Esse é o nosso papel. A quilombar sempre. Esse é o nosso network. É, vamos puxar lá. É bonita essa palavra. O Lidavondapuk agora? E aí, para mim, ela é um objeto... me formei lá em administração e para mim é um objeto de estudo bem interessante, inclusive. Sempre me causou um estranhamento que eu ficava pensando. Eu entrei lá um pouco depois e eu até comentei contigo até você não saber que eu fui militar por muitos anos. Enquanto a galera estava indo lá de skate, eu estava chegando no quartel ainda sendo uma bagunça porque é muito desproporcional essas condições para estudar e para ter essas habilidades dentro da própria universidade. E aí, tipo, amigos meus, com o Mini Cooper no primeiro ano. Com 19 anos eu tinha o Mini Cooper e tal, e eu pegando o busão ainda e tal. E é aquilo que eu comecei a fazer uma virada de chave para entender como esse processo se dá. Eu fiquei pensando, hoje um cargo de analista, quando você começa a subir ali, tipo, júnior ou para ir para pleno, ganha 2.500, 3.000 reais, 3.500, vai até 5.000 no máximo. E eu fiquei pensando, como uma pessoa de 19 anos, aí se formou na universidade com 21, 22, tem condições de manter uma vida que provavelmente a pessoa tinha que estar ganhando uns 15, 20 mil reais por mês e ela mantém esse padrão, né? E eu fiquei, gente, é o tal do networking. E lá na PUC tinha uma coisa que eu acho que é muito interessante para também uma galera não achar que networking é coisa fácil de se fazer. Para quem não nasceu em berço de ouro, o networking vem de um outro formato, tem que ter muita estratégia, muitos contatos para você começar a forar essas bolhas e vai ser mais difícil. Acho que é importante salientar que não vai ser fácil porque tem o lugar do aquilombamento, que é o lugar de acolhimento e o lugar de trocas entre pessoas negras, pessoas indígenas e tal e tem o lugar do networking de negócio que, infelizmente, a grande parte desse poder econômico não está na mão das pessoas negras. É isso mesmo, Tom. E agora, a gente vai seguir aqui com os depoimentos, a gente vai ouvir a grande artista, atriz e escritora, Elisa Lucinda. Ela também nos enviou uma fala. Vamos assistir. Ser uma mulher negra no Brasil é como se você tivesse que lidar todo o tempo, desde novinha, desde adolescente, quando a gente se transforma numa mocinha, vai brotando aquela adolescente, você tem que lidar o tempo inteiro com esse olhar de posse, esse olhar de objetificação, esse olhar de desrespeito do homem em relação ao corpo da mulher, em especial da mulher negra, um olhar de disponibilidade, um olhar de pintor um clima, mesmo que não tenha pintado para você, mesmo que você ainda não saiba aos 13 anos de uma pegada erótica com a vida. Então, é uma sequência de desrespeito num país racista, uma mulher negra tem menos valia, é menos respeitada, é menos considerada mulher ideal, é menos digna, digamos assim. É muito violento, é diário isso, é histórico, nós temos uma formação escravagista e o país todo tem que lutar contra o racismo endêmico, esse que deixa essas sequelas emocionais que a gente não vê em nenhuma estatística. ser uma mulher negra num país racista é uma luta a mais, é uma luta dobrada na luta feminista. Isso que ela traz é muito forte, né, Mônica? Ser uma mulher negra no Brasil. Nós, mulheres negras, a gente falou sobre o que é ser um homem negro, nós, mulheres negras, que criamos homens negros. Mônica, como que é para você ser uma mulher negra e uma mulher negra que cria homens negros? É isso, Elisa foi supimpa e linda porque é isso, é uma luta cotidiana, é uma luta pela resistência e por existir, mas não só existir um corpo, existir um povo, pela existência e a existência de um povo. Isso é ser mulher negra, que desde sempre, a gente já falou antes em outras falas aqui, dessa luta histórica pelas nossas vidas. Estar existindo é saber que você tem um filho vivo, um filho negro, vivo, um filho negro, vivo, mas trabalhando, vivendo, sendo feliz, rindo. isso é ser mulher negra dentro desse Brasil que nos humilha todos os dias e que insiste em mostrar para a gente que ser mulher negra é estar no lugar do choro, é estar no lugar do que não pode se arrumar, não pode ser bonita como estamos aqui, não pode estar dentro desses lugares, ser convidada para esses lugares do poder. Então, a gente tem que entender que esse aquilombamento, e aí trago Angela Davis, como diz, da movimentação, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta a estrutura. Então, é o que nós, mulheres negras, fazemos desde sempre, é movimentar a estrutura. Só que hoje, quando eu sou obrigada a voltar nessa referência, porque essa movimentação para jovens negros já estava um pouco atrasada. Então, agora ela chegou. Antes de eu chamar o próximo depoimento, vou juntar isso que você trouxe com o que a Elisa trouxe com o que a Flávia trouxe. Porque o Notícia Preta, ele nasceu porque eu não conseguia mais lidar com o fato de como as mães que perderam seus filhos, elas eram retratadas na imprensa. Eu coordenei a Secretaria de Direitos Humanos durante três anos a comunicação e sempre vinha para mim um pedido de uma mãe chorosa que perdeu o filho e eles queriam a entrevista no momento da dor da mãe. E eu sempre falava, não, calma aí, deixa eu pelo menos respirar para ela dar uma entrevista com dignidade. E aí, aquilo me incomodava muito porque quando eu abri o jornal estava sempre aquela mulher da mesma forma e eu entendi isso que a Flávia trouxe que a mídia também propaga o racismo e eu, enquanto uma mulher jornalista negra que estava ali naquele lugar de poder porque eu comandava a comunicação de uma Secretaria de Estado, o que eu fazia com aquilo? E aí, eu juntei tudo isso e nasceu o Notícia Preta como uma forma da gente não ver mais os nossos e principalmente as nossas mães num lugar só da dor nos jornais. Então, é muito engraçado como tudo isso que a gente está falando aqui se cruza e como tudo isso se faz. Agora, a gente vai ver mais um depoimento que é do Davi Bispo, ele é empreendedor e dono do famoso Bar do Davi lá no Chapéu Mangueira. Vamos assistir. Ser negro do Brasil tem um significado muito marcante, porque tudo que é negro acaba tendo um significado ruim, tudo que é preto tem significado valioso, como uma grana preta, um carro preto, são coisas que quando você dá o significado negro é porque havia desvalorização, quando na verdade hoje a gente bate no peito e diz não, nós somos pretos. Hoje o jovem me tem como exemplo, ele fala eu quero ser como ele, entendeu? as pessoas que estão montando o seu negócio na favela pensam igual, se ele pode eu também posso. Então isso é uma coisa que me traz um grau de satisfação muito grande ter me tornado uma referência para que as pessoas me tivessem como exemplo e foi um momento onde eu comecei pequenininho e hoje o meu bar muito maior com uma estrutura muito maior eu comecei com três pessoas trabalhando hoje temos aproximadamente um quadro com 20 pessoas às vezes chama freelancer então quer dizer se tornou uma coisa muito maior gerar emprego na favela para mim também foi um desafio a gente dá principalmente opção para os moradores trabalharem então sabe é a certeza que aquela pessoa vai estar perto do nosso trabalho vai ter uma fonte de renda e não vai ter que se deslocar duas horas de ônibus para poder chegar no trabalho e saber que essa pessoa está sendo respeitada porque eu gosto de tratar meu funcionário na verdade como uma família eu digo a eles que eles não são empregados eles são colaboradores e fazem parte da família do Bar do Davi muito bom esse depoimento do Davi eu vou trazer um outro para depois a gente bater um papo aqui sobre esses dois depoimentos que é o da bailarina Tuane Nascimento ela também vai falar aqui o que ela pensa Tuane que foi que é criadora na verdade do Na Ponta dos Pés que é um projeto que leva arte cultura esporte educação para dezenas de meninas do complexo do Alemão vamos assistir as partes positivas de ser uma mulher preta favelada é você ter a sua voz escutada pelo seu território eu tenho muito orgulho de ser uma liderança social dentro do complexo do Alemão e ser ouvida ser respeitada pelo que eu faço entender que todos os movimentos que a gente faz em coletivo eles também são agregados através da própria comunidade eu acho que a parte positiva disso tudo de ser uma favelada é entender o quanto a gente pode se movimentar pela gente o quanto a gente pode fazer pelo outro e o quanto a favela ela vem mostrando e ensinando isso para a sociedade de uma forma muito gigantesca como que nós somos grandes potências na fala da da Tuani tem um ponto que o Davi também trouxe que é sobre a representatividade William você trouxe a questão da gente conhecer personagens mas hoje você é esse cara você é representatividade tem um monte de menino no Afro Reg que eu tenho certeza que olha para você e fala eu quero ser esse cara aí como que é ser negro nesse lugar da representatividade cara isso é engraçado porque até hoje outro dia eu estava conversando com o Fábio do Afro Reg que eu estava lá em Vigário Geral e veio tanto moleque falar comigo você é o dono do Afro Reg você é o dono do Afro Reg você que é o dono do Afro Reg você não sei o que não sei o que aí eu sempre falava para eles não o dono do Afro Reg é vocês porque o Afro Reg só existe por causa de vocês não sei o que eu sempre falo aí depois eles saíram eu falo assim caramba Fábio todo mundo já me reconhece como o líder do Afro Reg como uma coisa positiva isso é muito maneiro e assim perguntando como é que eu pintava o cabelo o que eu fazia onde que eu cortava o cabelo e aí você vai passando por várias coisas primeiro por essa questão de representatividade que para mim ainda me assusta um pouco ainda mais quando assim nos últimos anos tem acontecido muito de pessoas me abordarem na rua que eu nem conheço no samba pô admiro o seu trabalho o Afro Reg é maneiro pra caramba e é da questão das crianças também porque eu já fui criança como eles e eu não tinha uma referência assim sabe e por mais que eu não tivesse uma referência eu lembro que a minha primeira referência e eu nem sonhava em fazer parte foi um show do Afro Reg no Complexo Alemão que foi pela primeira vez que eu falei inclusive para o Jair Júnior que foi a primeira vez que eu vi jovens negros sendo retratados de forma positiva que era um show Mãe Desarme Seu Filho que era o show do Gabriel Pensador e do Cidade Negra e era um projeto de desarmamento e o tráfico entregou arma para o Afro Reg quebrar no palco e eram jovens negros quebrando arma no tráfico no palco então aquilo ali me marcou muito então hoje para mim ainda é assim eu ainda fico muito sem jeito de ver que eu ainda sou isso que eu já sou isso que eu já sou uma realidade para eles que eu já sou alguma referência para eles que o cabelo louro não é só a questão de criminalizar é uma questão eu sempre falo é a descriminalização do louro pivete então acho que hoje para mim isso ainda é muito novo mas assim cada vez eu fico mais feliz de ver que eu sou referência para um garoto de favela vou trazer isso aqui que o William trouxe da representatividade a gente está chegando ao final do nosso programa então vai ser considerações finais junto com resposta então você trouxe um pouco da sua história para a gente e aí eu queria que você dissesse nas suas considerações finais como você hoje se vê nesse lugar também da representatividade que meninos negros olham para você e veem que ah eu também posso ser diretor financeiro de uma grande empresa e eu também posso dialogar com essas pessoas que estão lá nesse lugar como que você se vê e as suas considerações finais legal vou tentar ser breve acho que minha principal referência minha principal representação sempre foi minha mãe eu falo vem jacaré e tal eu sempre tive muitas referências de várias coisas inclusive visuais dentro daquele ambiente porque as pessoas acham que é então eu não me iludia eu sabia o que era bonito desde sempre eu estava falando sobre a questão do cabelo loiro eu pintei uma vez também o cabelo loiro e estava super cacheado e eu entrei em reuniões com os CEOs e teve um momento que eu falei espero que vocês se acostumem com essa imagem porque vai haver muito mais então eu vou usar dread vou estar de brinco e tal porque tem que normalizar a nossa cultura a nossa beleza porque isso é isso é uma construção social do que é belo e do que não é então só para uma consideração final aqui nós precisamos de pessoas mais disruptivas como nossa irmã aqui como nosso irmão William também para que a gente construa um futuro de verdade é uma missão muito específica poucas pessoas escolhem esse caminho porque dá trabalho mas precisamos de pessoas que sejam mais disruptivas naquilo que elas fazem para servir de exemplo para outras tantas pessoas mas são escolhas mas a gente faz para o todo é isso e falando sobre representatividade alguém para mim muito importante se chama Mônica Cunha a Mônica me conheceu numa fase onde eu consegui dar uma virada de chave na minha vida e você sempre foi e é até hoje referência para mim então vou passar aqui para as suas considerações finais falando que uma das minhas representatividades está aqui na minha frente agora obrigada por você só existir e me ensinar você me ensina a cada dia desde quando eu te conheci gente não pode nem chorar porque eles fizeram uma maquiagem tão linda que eu não quero aparecer feia na tela entendeu mas assim ontem coincidência dessa pergunta ontem eu estava num evento num ato que tinha muita gente e tal e aí algumas pessoas gritaram o meu nome e diziam assim eu vou ter em você porque você é a esperança eu tenho certeza que a gente vai para a mudança Mônica jovem negros vivos então é daí eu sou uma mulher negra que acabei de completar 57 anos e eu me tornei depois de 22 anos uma referência isso para mim só tem sentido se for dessa forma que você acabou de falar porque aonde eu chego aonde eu estiver o meu olhar vai estar cadê os negros desse lugar aí sim Tom e William vai fazer sentido eu estar se não for assim não faz sentido nós sendo únicos não vamos adiante mas nós ficando em coletividade a gente muda a gente tratora esse país e é o que a gente está fazendo nós somos a maioria estamos mostrando isso nesse momento nesse milênio porque é a maioria que manda e não a maioria que quer ficar na subalternidade não somos mais não estamos mais nesse lugar o nosso lugar é esse é do comando mas não no comando como humilhação para humilhar outros mas no comando para trazer outros para de fato fazermos e mostrarmos que a população negra é a maioria pela resistência nós viemos historicamente de um povo do poder de reis e rainhas nós não viremos da subalternidade então é esse lugar que a gente vai ficar muito obrigada por fazer parte por vocês me mostrar que vale a pena continuar é isso uau foi um prazer obrigada obrigada cada um de vocês foi um prazer conversar com vocês eu agradeço a presença de todos todas e todas aqui no programa e obrigada a você que está em casa obrigada pela sua audiência você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio o Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui até a próxima tchau 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 Tchau